Bom, vamos falar sobre isso, porque a gente está falando da maior cidade do país que ganhou uma baita de uma estátua em um dos lugares mais movimentados da cidade. Basicamente é isso. Mas aí a Danúbia Braga que vai explicar. Não ganhou, né? A cidade recebeu uma estátua que foi colocada por alguém com alguma intenção. Vamos deixar assim, na subliminar, a frase. E a Danúbia vai explicar para a gente porque é uma escultura que foi instalada na semana passada em frente à Bolsa de Valores. Só que tem sido alvo de polêmicas, não é, Danúbia? E também protesto desde que foi inaugurada. Ela foi retirada por uma determinação de uma comissão da Prefeitura aqui de São Paulo. Então nos explique, por favor, Danúbia, por quais motivos a cidade, inclusive, não permite que exista uma estrutura deste tamanho no meio de uma passagem de circulação tremenda no meio do centro de São Paulo. Olha, Elisa, bom dia a você, Rafael. Bom dia a todos. Bom, de acordo com a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, a peça que ficava bem aqui em frente à Bolsa de Valores, a B13, o nosso cinegrafista Reinaldo Macedo vai mostrar aqui para a gente, para localizar melhor. Fica aqui na Rua 15 de Novembro, bem no centro de São Paulo. Essa peça, ela não teria licença para estar aqui, bem no centro, e ainda teria caráter de peça publicitária. Isso porque tinha uma placa com o nome de uma empresa. Então ontem à noite, essa peça, essa instalação, foi retirada. A Comissão, então, de Proteção à Paisagem Urbana decidiu por essa retirada. E além disso, a Bolsa, a B3, vai receber uma multa por infringir os artigos 39 e 40 da Lei Cidade Limpa. O valor dessa multa ainda não foi divulgado. Então a gente relembra, como você disse, no dia 16 de novembro, esse touro de ouro veio aqui para o centro da cidade, teve grande movimentação, mas ontem à noite foi retirado. Volto com vocês. Obrigado. Obrigado.